Eliane, foi cancelado o contrato com a Mixcred, né? Como que está a situação hoje do funcionário referente ao Vale Alimentação? Então, do pessoal foi depositado na sexta, no final da tarde, né, houve depósito, só não foi efetuado o depósito do pessoal que está afastado pelo INSS e do pessoal que fez portabilidade, né, que fez mudança de banco para estar recebendo o salário. E a informação que nós temos da Secretaria de Governo é que até o final da tarde de hoje é para estar regularizado, o pessoal é para estar na conta deles, tanto do pessoal que está afastado do INSS, como de quem fez a portabilidade. Eliane, com o cancelamento da Mixcred, vai ter outra empresa, já está sendo negociada, você sabe como que está isso? Então, o processo de licitação para a contratação da nova empresa para administrar o nosso cartão, ele foi interrompido porque o Tribunal de Contas pediu algumas informações e nesse meio tempo, enquanto não termina o processo de licitação, a Prefeitura vai estar efetuando o pagamento do nosso ticket com o depósito em conta salário. Tchau, tchau.